E aí, galeras, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero te mostrar como que tá ficando aqui o meu estúdio, o meu quarto, esse lugar aqui que eu preparei pra fazer as filmagens. Então, ó, eu tô aqui com o meu gimbal, olha a movimentação, que bonito, do lado pro outro, que bonito, e vou dar um tour junto com vocês, beleza? Vamos dar uma olhada? Ó, eu vou começar mostrando pra vocês o quê? O ring light, tcharam! Ele fica bem na frente da porta aqui, ó, porque não tem muito espaço, tá vendo? Quase vira o meu chinelinho aqui do Chicago Bulls. Então, beleza, ring light na porta, na frente já esse tripé que eu uso pra filmar, eu filmo com a câmera frontal do celular, que é muito boa, inclusive. Então esse aqui é mais ou menos o visu que a gente tem, eu deixo essa luz meio azulzona. Então vamos começar aqui, ó. Aqui vocês conhecem o pingolim e também esse polvinho que eu dei pra Nath, mas eu sempre uso aqui nas filmagens. Daí os quadros, ó, tem esses três quadros que eu já tinha há bastante tempo. Esse aqui eu pintei. Legal, né? Não dá pra ver as cores direito porque tá com a luz azul. Aqui em cima tem a bazuca dos Porn Nintendo que eu ganhei do Henrique Guedes. E recentemente eu pintei esses outros quadros aqui, ó. Bem recentemente, acho que faz uma semana. Massa, né? São os quadrinhos de madeira, na verdade. Eu comprei umas madeiras e gosto de pintar na madeira. Aqui em cima é a fliperama da Rasp Games. Tem aqui uns jogos, umas HQs. Fiz uma prateleirinha, ó. Coloquei uma prateleira pra mostrar o relógio. Dá pra você saber que horas são agora. Olha que coisa incrível. Também uns action figures. Esse cacto eu deixo aqui só pra filmar. Senão eu deixo no sol, senão ele morre. Tem um ukulele. Tem essa luz aqui, ó. Que fica dando um bom... Uma boa claridade azul aqui pro ambiente. Eu deixo sempre no roxo, na verdade. Umas almofadas, Mulher Maravilha. A bola que eu jogo basquete às vezes. Esse fone aqui da Edifier Bluetooth. Eu acho ele bem legal. Não é sensacional o som, mas... Ele dura 80 horas. É bem bom ali na TV e tal. Aqui atrás, escondido, ó. Fica uma luz rosa. Uma iluminação de LED que também... Azul. Acho que o rosa e azul fica bem legal, assim, em estúdio. Beleza. Então esse é um lado, né? Do outro lado... Tcharam! Tem esses PCs aqui. Na verdade, são dois PCs. Esse da esquerda é um PC que eu deixo sobre essa lente quando o Thiago vem aqui pra gente jogar. Então ele fica ali embaixo. Esse busto é do Honor Play. Olha que massa! Um busto do Scorpion que eu deixo o fone também, ó. O fone da Astro. Que eu uso muito bom esse fone. Tem até o... O controlador do fone aqui da Astro. E daí... Esses três monitores são os que eu uso. Na verdade, eles não ficam assim no dia a dia. Só que eu não vou filmar. No dia a dia eu pego esse aqui e deixo pra cá, né? Pra poder ficar aqui concentrado jogando. Quer dizer, trabalhando. O meu PC fica aqui em cima. Olha lá. Coloquei umas luzinhas embaixo aqui, ó. Achei meio esquisito, mas dá um brilho legal embaixo. Daí aqui eu coloquei uns coolers a mais do que precisava. Tem uns coolers na frente também. E aqui do lado eu coloco uma lâmpada que eu também troco pelo controlinho. Então eu posso escolher a cor que eu quiser. Geralmente eu deixo no branco mesmo. Mas pra filmar eu deixo no rosa ou no azul. Assim, ó. Fica bonito. Daí a minha webcam que eu uso da Logitech. 4K. Bril. 4K. Acho legal essa webcam. Ela tem uma abertura legal também. Esse é meu wallpaper tudo rosa, tudo roxo. Eu tô numa pira de rosa e roxo agora. Ó. O fundo ali é tudo roxo também. Aqui atrás eu instalei uma fita de LED. Ah, é uma... Essa iluminação aqui, ó. Essa luzinha é tipo de circo. Não é aquela de Natal. É um pouquinho maior, tá vendo? Elas são grandinhas. Eu deixo aqui. Isso aí. Acho legal. Dá um... Um visual meio festivo. Daí, ó. O meu teclado da Halcom. Todo bonitão. Mouse também. Meio colorido. Daí tem o... Google Home aqui. Ok, Google? E aí, beleza? Beleza, Arthur. Demais, hein? Obrigado pela participação. E é mais ou menos isso. O que falta? Ah, o meu microfone. Ó. Meu microfone é um Zoom H4n. Acho bem legal esse microfone. Coloquei um pop filter na frente com esse braço articulado. Que eu deixo aqui quando eu não tô gravando. Daí é que eu uso mesmo pra jogar e pra falar e tudo mais. Uso o Discord. Eu uso esse aqui, né? Da Astro. No Discord. E eu pintei também esse quadrinho do bicho preguiça. Fantasizado de flash. Acho que demais. Essa imagem. E é isso. Tem outro teclado da Halcom aqui. E é mais ou menos isso. O meu... Gaming Room. O que vocês acharam? Fala aí. Ó, esse aqui é mais ou menos o visual que eu filmo aqui. E aí? Fala aí. O que vocês acharam? Gostaram do visual mais ou menos? Tem alguma coisa que vocês não gostaram? Tem alguma coisa que vocês falam? Nossa, Arthur. Você tem que comprar tal coisa que vai ficar muito legal. Tem uma ideia genial. Manda pra mim aqui nos comentários que eu ainda tô melhorando aqui o meu Gaming Room. O meu estúdio que eu uso pra fazer todas as filmagens. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que, na verdade, eu tô de mudança aí daqui uns três meses. Então eu vou ter que começar do zero a fazer outro estúdio diferente. Mas, enquanto isso, eu tô gostando desse aqui. Isso aí. Valeu. Um abraço. Se inscreva aqui se você quiser. Se não, não precisa se inscrever também. E é nóis. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.